Eu queria saber o seguinte, você foi até hoje o único jornalista da grande mídia, que a Jovem Pan tem um alcance tremendo no Brasil, mas você foi o único, o único jornalista até hoje, o único apresentador que tocou nessas feridas, porque o resto do pessoal não pode ouvir falar disso aí. Nas mídias underground, que é o caso meu, do Cabral, a gente fala isso aí direto, porque aqui é, mas a gente não tem audiência da Pan, é uma realidade, estamos muito longe disso. Eu queria saber o seguinte, você acha que pode haver uma mudança de mídia no Brasil em termos de enfoque desses assuntos internacionais? Porque antigamente, por exemplo, aconteceu uma guerra no Oriente Médio, estava distante, mas do mundo que nós estamos vivendo, ultraconectado, o que acontece lá tem reflexo aqui no dia seguinte, em termos de preço da gasolina, etc. Como é que você vê tudo isso? Ah, eu acho muito difícil. A grande mídia, ela é alimentada e controlada diretamente por interesses econômicos e interesses políticos. Então, veja bem, se ela está orientada a uma determinada pauta, e se essa pauta vem ditada pelos Estados Unidos da América, pela Europa, ela vai seguir essa pauta. Por que vocês falam a verdade? Por que ninguém dá oportunidade para vocês falarem isso na grande mídia? Vocês têm que criar esses canais, independente do apoio dos espectadores, dos likes, por isso tem que pedir mesmo, porque nós estamos ecoando a verdade. Eu não aguento mentira, é uma coisa que me sufoca. Detesto demagogia e detesto narrativa. Eu gosto de falar a vida como ela é. Por isso que eu gosto da real política. E eu comecei a ver Douglas McGregor falando, pera um pouquinho, esse cara está falando alguma coisa que tem sentido. E aí a gente vai começando a pesquisar e pesquisar. Você mencionou agora há pouco a CIA. Eu já li, por exemplo, querido Cabral, Farinazzo, que o Alan Dulles, que era o diretor da CIA, na época do John Fitzgerald Kennedy, e antes disso, já no Eisenhower também, ele e o irmão dele, John Foster Dulles, que era o secretário de Defesa, ele preparou propositadamente uma desastrada operação de desembarque na Baía dos Forcos, depois da crise dos mísseis em Cuba, treinando ali um regimento de refugiados foragidos de Cuba, que estavam nos Estados Unidos, foi um desastre completo. Mas eu vi a teoria de que esse desastre foi provocado intencionalmente para que John Kennedy determinasse a efetiva invasão da Cuba pelo Exército americano, Marinha, Aeronáutica e Exército. E quando o Kennedy recuou e demitiu o Alan Dulles, isso teve repercussões seríssimas, e aí eu não vou falar mais nada, porque o Donald Trump disse, eu não vou abrir os arquivos do atentado que assassinou em novembro de 63 o John Kennedy. É horrível o que eu vi. Vou decretar sigilo de mais 50 anos. Então, essas agências de segurança podem fazer tudo o que elas quiserem, ter interesses econômicos brutais. A gente vê uma série de generais com uma carreira maravilhosa nos Estados Unidos, vendidos para a indústria armamentista. O lobby é muito forte no Congresso Nacional, no Congresso Nacional americano. O lobby é muito forte nesses generais. Enfim, com isso fica muito difícil saber a verdade. Então, tem que ter alguns, entre aspas, loucos, que falam o que dá na telha, e aí a gente vai começando a ver o que eles estão falando, pesquisando, ouvindo vocês, e juntando os fatos. É só juntar. Os fatos estão aí. Não é a mídia que vai fazer isso. A grande mídia. A grande mídia. A grande mídia. A grande mídia.